Ah, o que será que vem agora, velho? Qual será que vai ser o terceiro anúncio, mano? Porque o agul começou... Mano, 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 nervoso. Olá, eu sou a Lucy. Não, não vai, agora eu não vou conseguir acertar mais nomes não. O Brian sempre tem. Agora o próximo anúncio. Mano, e já estão metendo mais jogo, velho! Vamos, Playstation! Cê é louco? Não tem respiro não, velho! Harry! Harry! O bondo comum que nós compartilhamos é o legado de Hogwarts. Que isso? Agora é hora de adicionar sua própria história a essas ruas de abençoada. E, muito possivelmente, formar o futuro do Brasil. Todo corredor. Ah, meu Deus! Eu tô arrebatíssimo! Contra a história de vizade e vizade que vêm antes. Aqui você encontrará amigos e crescerá em suas próprias habilidades magicas nos cursos dos professores mais talentosos do mundo. professores. E, enquanto sua viaja começa em Hogwarts, você vai criar o seu prox. Criar os inimigos fantásticos e espelos mestres. Há um mundo maior além desses mundos. Um mundo cheio com perigos. Que isso, velho? Nossa, velha! Ah! Hogwarts Legacy, velho! Eu tô muito feliz! Mano, eu tô muito feliz! Ok, ok, ok! Tá vindo mais coisas...